O Papo Verde Oliva conversa hoje com o General Denis, Diretor de Sistemas e Materiais de Emprego Militar, que vai contar para a gente detalhes sobre essa nova diretoria do Exército Brasileiro. General Denis, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Coronel Raul, aqui é um grande prazer poder, via público, trazer um esclarecimento sobre a nossa diretoria, que é a Diretoria de Sistemas e Materiais de Emprego Militar, que é a mais nova diretoria do Exército Brasileiro. General, por que o Exército decidiu criar essa nova diretoria? A partir de 2008, com a aprovação da Estratégia Nacional de Defesa, apresentou-se ao Exército o desafio de aquisição de novos sistemas de defesa, cada vez mais complexos, cada vez com valores mais altos. Nós viemos adquirindo o Sistema Integral de Monitoramento de Fronteiras, o Sistema Astro 2020, uma série de equipamentos, e com isso identificou-se a necessidade de termos um órgão especializado para que a gente tenha uma aquisição que seja abrangente, que responda a todas as necessidades da sistemática de planejamento do Exército, do plano de capacidades do Exército, do plano de capacidades materiais. A Desmem foi criada no âmbito do Departamento de Ciência e Tecnologia para fazer justamente essa aquisição de sistemas complexos, de material que vai necessitar uma expertise definida na área de gerenciamento de projetos. General, então dentro desse contexto, quais os atuais projetos e programas com a participação da diretoria? A diretoria vem trabalhando basicamente em três programas. O Sistema Integral de Monitoramento de Fronteiras, o SISFROM na sua segunda fase, que vai se desenvolver na região centro-oeste e na região sul. A aquisição do Sistema Soldado Futuro, que a gente chama de Cobra 2020, combatente brasileiro da década de 20. Temos o Sistema Nacional de Comunicações Críticas, e ainda estamos apoiando o Sistema de Artilharia de Campanha, o Sistema de Defesa Antiaérea, e qualquer outro desafio que nos seja imposto. General, os desafios, então, eu estou vendo que são muitos. O senhor podia falar um pouquinho sobre esses desafios, o que o senhor tem pela frente? Por certo, desafios só nos animam. Basicamente, como uma organização militar nova, nós estamos adequando as nossas instalações para que elas sejam funcionais, para que o nosso pessoal possa trabalhar dentro delas. Então, estamos fazendo um plano de aquisição de materiais e instalações dentro do quartel-general do Exército. Além disso, nós estamos capacitando o que há de mais importante em qualquer instituição militar, que é o recurso humano. São os homens e as mulheres que têm que estar aptos com o conhecimento para enfrentar os desafios da aquisição de sistemas cada vez mais complexos e cada vez mais caros. E, por último, nós temos o conceito da triple séries, que é uma coisa muito importante para a gente, que é justamente a atuação sinérgica entre os atores da defesa, da indústria e da academia. A gente chama o SISDIA de Inovação. É o Sistema, Defesa, Indústria e Academia de Inovação, para apresentar respostas novas aos desafios do século XXI para o Exército Brasileiro. General, muito obrigado por suas informações, que são muito esclarecedoras ao nosso público. Afinal de contas, mostra o esforço do Exército Brasileiro em melhor qualificar, melhor preparar, trazer equipamentos que realmente levem à operacionalidade. Muito obrigado por suas informações. Feliz. Com licença, General. Bem, essa edição do Papo Verde Oliva chega ao fim e com ela também a participação do Coronel Raul à frente do programa. O Centro de Comunicação Social do Exército agradece ao senhor pelos trabalhos aqui no centro e a gente tem um encontro marcado na próxima edição do Papo Verde Oliva. Até lá!